Eu sei que a prova está difícil Mas não chore, não Sei que está triste e abatido Fique firme Não desista, não Essa batalha não é tua Ela é do Senhor Meu irmão Na tempestade, em meio às provas Não se cale, não Se mantenha firme e forte Pela oração Fazendo assim essa prova Logo vai passar Escute irmão Eu sei que está doendo O coração sofrendo Em meio a tantas dores Em meio ao tormento Sem direção Na contramão Você está Irmão Eu quero te dizer Que esse processo É mesmo assim Quando você é o escolhido É Deus que determina o fim Se a prova está difícil Te fazendo Até chorar Ele abala as estruturas Para depois Para depois de orar Nessa batalha Nessa batalha Você não está só Pois o Senhor Pois o General Aqui é o Senhor Aqui é o Senhor Pare de chorar Pare de sofrer Se levante Se levante agora Tem vitória Pra você Seja inabalável Com a tua fé Arma do crente Pra ficar de pé Em nortes de fé Em nortes de fé Você vai ser Grandor do Deus Poderoso Ele está com você Nessa batalha Nessa tua batalha Você não está só Pois o General Aqui é o Senhor Pare de chorar Pare de sofrer Se levante agora Tem vitória Tem vitória Pra você Seja inabalável Com a tua fé Arma do crente Pra ficar de pé Inatingível Você vai ser Criando Criando Em um Deus Poderoso Ele está com você Ele está com você Ele está com você O que você está A CIDADE NO BRASIL